Olá pessoal, hoje vou-vos dar uma dica anti-furos. Estamos aqui no meio do nada, há chuva, vim dar uma volta do BMX, mas está a esferir muito hoje. Estou aqui com a minha namorada, a Dulcinea. Olá. Vamos começar com uma coisa bastante barata, que eu comprei no Banggood, foi por aí 1,30 ou 1,60, que é um simulador de alarme, é esta coisinha aqui. Isto vem com cola, tipo aquelas coisas que vocês metem acessórios da GoPro ou isso. Assim que começa a escurecer, por exemplo, com a luz agora que está, de um final de uma tarde, já começa a piscar sozinho, e depois quando fica a luz solar, ele desliga-se. Ele recarrega sozinho através da luz solar, mas por exemplo, se vocês tiverem num parque subterrâneo, onde não houver luz solar, e isto por acaso, o que nunca me aconteceu, perder a bateria, a energia solar não for suficiente, vocês podem recarregar com o micro USB que está aqui a entrada. Também tem em azul, isto é vermelho. A segunda coisa, foi uma coisa que eu procurei sempre muito tempo, só que não encontrei a não ser nos sites do AliExpress e do Banggood, comprei no Banggood, é esta coisa para meter no pedal. Aconselha-se a meter isto na embreagem, acho que há pessoas que também metem no acelerador ou no travão, mas eu acho que é melhor na embreagem. Isto veio também com este cadeado, assim um bocado simples, só que eu não uso este cadeado porquê? Porquê Dulcinea? Então, antes de ir para casa, o que eu faço é meter isto na embreagem, mas o que acontece é que este cadeado não dá aqui porquê, porque este pedal, por exemplo, isto é um Opel Astra, o Opel Corsa, esta parte aqui como em muitos carros, é mais fina, e então isto não alarga. E então o que acontece neste carro, é que ao pôr isto, isto ao final vai alargar e então eu não vou conseguir encaixar o cadeado de origem, como vocês veem não ia dar. E então comprei um cadeado de Asa Longa, que é um Abus de Itálio, também tem Masterlock Excel, por exemplo, da Asa Longa, também é até se calhar mais seguro que este. Eu gosto bastante deste porque quando vocês rodam a asa, chega aqui, ele bloqueia, por isso é mais fácil manuseá-lo. Eu encaixo isto. Eu costumo fazer isto mesmo sentado, porque já tenho alguma prática, não é? Já faço isto há coisa para aí quê? Dois meses? Mais ou menos. Estico o braço, meto o cadeado, acerto numa das argolas, e depois com o meu pé direito, meto aqui o pé direito e com o pé esquerdo, consigo fechar isto até melhor do que eu agora consegui, porque costumo conseguir à primeira. Então o que acontece é que alguém que queira roubar o carro, vai tentar carregar na embreagem e o pedal nunca vai conseguir chegar ao fundo. Até aí depois o segundo passo que eu faço, depois de bloquear o volante, eu tenho aqui um cabo que usava para a bicicleta, também da Master Lock, e então o que eu faço é isto. Oi! Apitei sem querer. Então este é o segundo passo que eu faço, depois do pedal estar bloqueado. também o volante, depois de estar travado, vai estar aqui por isso. Aqui a argola de ajustar o banco. Obrigado por terem visto o vídeo, e se gostarem, subscrevam, porque vou fazer mais vídeos destes, não é? Sim! E até à próxima!